Fala, galera! Aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e agora a gente vai ver os melhores sites para questões de concursos. Preparados? Bom, a gente reuniu aqui os principais sites que você pode fazer as questões de concursos e vai colocar os prós e contras de cada um, beleza? Este é um vídeo que é uma série de três vídeos, sendo este o primeiro, que são os principais sites que escolhem os melhores sites para questões de concursos. A gente tem um outro vídeo que você pode ver na descrição que trata apenas dos sites gratuitos que você pode fazer de forma grátis, totalmente grátis, as questões de concursos. E o terceiro vídeo que é só sobre aplicativos para Android e iOS. Ou seja, você tem essas três opções para resolver questões de concursos que, como você já deve saber, é uma das melhores maneiras para se preparar para qualquer concurso. A gente pede que você dê um joinha aí no nosso canal, dê um joinha no nosso vídeo, comente, diz se gostou, se não gostou, no final dá, ó, legal, ó, ah, nada a ver, fala o que quiser. A gente fica feliz de dialogar com vocês e se tiver dúvida, também coloque as dúvidas aí que a gente fica mais que feliz de responder. Bom, todos esses três vídeos estão resumidos para quem quer direto ao ponto, lá no nosso site próximosconcursos.com, nesse artigo 18 excelentes sites e aplicativos de questões de concursos, incluindo os grátis. Quem não gosta de vídeo, vai lá, que vai poder ver rapidinho isso de uma forma bem objetiva. Mas, aí, está na descrição também, tudo na descrição. Primeiro, o que a gente vai falar é a máquina da aprovação. Talvez muitos não conheçam, mas o que a máquina, por que a gente colocou a máquina da aprovação de primeiro? Primeiro, ela tem o apoio oficial do juiz federal William Douglas, que é conhecido como o guru dos concursos públicos. Ele oficialmente apoia, diz que essa ferramenta é boa. Também tem vários aprovados em vários concursos, incluindo o primeiro lugar do Bacen. Está na descrição, estou deixando, talvez no comecinho da descrição, os vídeos deles, que explicam como é que é a ferramenta, como é que é tudo, você vai poder ver com mais detalhes. A gente vai fazer um review dos principais, não só do Máquina da aprovação, mas como os outros também. Bom, depois eu vou deixar o link na descrição também. O que ele tem de vantagem, ele é praticamente uma ferramenta de coach virtual, é um software. Você pode fazer simulados que você vê o nível que você está, você pode estar no nível avançado, ou no nível inicial, ele consegue através das questões, por meio das questões ele consegue ver isso, e elabora um plano de tarefas diárias e coloca questões exatamente no seu nível. Ele não vai colocar questões nem mais difíceis e nem mais fáceis. Nenhuma outra ferramenta que eu conheci, pelo menos, dessas que eu estou listando, tem essa calibragem. Ela foi objeto de estudos acadêmicos, tese de mestrado, artigos, etc., na Universidade de Brasília. E ela tem um banco de dados com 244 mil questões. Eu não vi todas 244 mil, mas as que eu vi eram todas comentadas. Bem, agora a gente vai ver os prós e os contas dessa ferramenta. Ele permite uma avaliação do desempenho. O que melhor permite, porque ele faz essa calibragem e ainda te dá a percentual de chance de você ser aprovado em determinado concurso público. Ele traça metas de estudos com base no seu desempenho. Isso é muito interessante. Nenhuma das ferramentas que eu conheço faz isso. Ela possui uma grande quantidade de questões. E se você não gostar da ferramenta, em 30 dias eles devolvem o dinheiro, caso você não se agrade. Então, seria bom, você pode fazer o teste e se não gostar eles devolvem o dinheiro. Então, geralmente, ferramentas boas deixam essa possibilidade. As contas você tem que comprar e se não gostar devolver o dinheiro, ela não dá a opção de você gratuitamente testar a ferramenta. E ela ainda não possui aplicativo. Entramos em contato com eles e eles disseram que está em desenvolvimento. Então, esperar aí para ter aplicativo para Android e OS, segundo eles, logo, logo vai estar saindo. Particularmente, por toda essa questão de calibrar, traçar metas, nós achamos que foi a melhor ferramenta. Se você não gostou, teve uma experiência ruim, coloque nos comentários. Acredito que poucas terão, porque me parece ser uma ferramenta excelente. Estou deixando o link na descrição. Eles são meio cheios dos videozinhos lá, você pode ver. Dá uma olhadinha lá que você vai ver com mais carinho, ok? Bom, está aí a carinha deles, para quem gosta, está aí como é que funciona. Você pode filtrar, resolver questões e tudo mais. Segunda ferramenta, que é uma ferramenta paga, é o QConcursos. Ele foi um dos primeiros sites de questões de concurso. Ele tem muitos anos, nem sei dizer quantos. Ele tem um banco de dados muito grande, talvez o maior banco de dados de questões. Que ele peca um pouco, ele não é o que tem mais questões comentadas por professores. São 20 mil questões. Ele tem bons filtros, você consegue filtrar por banca, por várias questões. Por banca, por ano, por tipo de prova, por assunto. Ele varia, dependendo do plano, de 11,42 a 24,90 por mês. E ainda uma opção de um plano gratuito, gratuito, é uma palavrinha difícil de falar. Que é possível resolver 10 questões por dia, ok? Bom, os prós. É o maior banco de dados de estudo que temos, como eu falei. Tem uma grande quantidade de questões comentadas por professores. Talvez não seja o maior. Ele tem aplicativo para Android e OS. Isso é legal para quem gosta de fazer, resolver questões no smartphone, no tablet. O preço é razoável. E muitas questões têm vídeo-aulas relacionadas com o tema. O contra é que ele não tem tempo mínimo para teste. São 10 questões por dia, então isso limita um pouco. E a maioria das questões é comentada por usuários e não por professores. Está aí uma excelente ferramenta, se você quiser se preparar também para concursos públicos. Bom, está aí a carinha do que é concursos. Os filtros, você pode ver por banca, instituição, cargo, ano, nível, dificuldade, modalidade. Está aí todo o filtro do que é concurso. Vamos para o próximo? Bom, o terceiro é o TEC Concurso. Ele tem 194 mil questões comentadas por professores. Segundo eles, são 194 mil. Eu não vi todas as questões. Isso aqui é informação do próprio TEC Concurso. É o maior banco de dados de questões comentadas. Ou seja, o QConcursos é o maior banco de dados de questões comentadas por usuários. O TEC Concurso é por professores. E a máquina de aprovação, ela tem aquela calibragem um pouco melhor. Segundo eles, é 244 mil questões comentadas também. O TEC Concurso possui bons filtros. Ele também tem uma monitoração de desempenho. Você pode fazer um teste gratuito por 7 dias. Ah, falei gratuito direitinho, né? E o preço varia entre R$ 29,90 e R$ 59,90. Os PROS é um site com o maior número de questões comentadas por professores. Professores, tem um grande banco de dados. Ele tem um período legal de teste de 7 dias. E os contas, ele é um pouco mais caro que os outros. Ele não possui aplicativo. Ou seja, se você quiser fazer no seu celular as questões, ou num smartphone, ou num tablet, não vai dar. Tá aí a carinha dele. Você pode dar uma olhadinha mais ou menos dessa, hein? Como ele parece. Rota dos concursos. Ele também está há bastante tempo no mercado. São 7 anos. Segundo eles, colocam 3 duas questões novas toda semana. Você pode testar 10 questões por dia. E o preço deles varia entre R$ 14,90 e R$ 39,90. Eles têm bastante questões. Não tanto quanto os outros, mas são muitas. O valor é razoável. Eles têm uma boa reputação. Mesmo problema do outro. Você não pode testar só 10 questões por dia. E também não possui aplicativo. Tá aí a carinha do Rota dos concursos, pra você dar uma olhadinha. A Casa das Questões. A Casa das Questões, ele tem 48 mil questões. O forte deles são os vídeos comentados. Tem muitos vídeos. São 13 mil questões comentadas. A maioria em vídeo. É legal porque eles possuem um aplicativo. Android e OS, ok? Os prós são muitas questões. Respondido em vídeo. Possui aplicativo. Tem uma boa reputação. Os contra é que não tem o maior banco de dados. É muito plano. Se você vai lá na página dele. Tá o link na descrição. Tem muito plano. É meio confuso. Eles podiam diminuir a quantidade de planos. E as questões em vídeo são liberadas somente para os planos pagos. Então você não tem um período de teste, ok? Tá aí a carinha da Casa das Questões. Superprovas. Superprovas. Ele tem 300 mil questões. Ele é um software. Ou seja, você baixa no seu computador. Ele funciona offline. Ele é meio estilo aqueles programinhas da década de 90, anos 2000. Aqueles programinhas mais antigos, sabe? E ele não tem comentários. Então é um software meio ultrapassado, diríamos assim. Os prós são bons. Você paga só uma vez. Se não me engano, é cerca de 50 reais. Você pode usar offline ou desktop. Nem pense em celular ou aplicativo. Porque ele é bem arcaico. Ele não possui os comentários de professores. Não possui aplicativo. Nem um site online. É um programa um pouco antigo. Mas está aí uma opção para quem quiser pagar pouquinho. 50 reais está aí a carinha dele. Bem antigão, né? O que eu acho? Se você pagar 50 reais para um software, eu diria vai lá para os gratuitos. Que tem três opções bem legais com um grande número de questões. Todos eles têm mais questões que eles, ok? Espero que o dono do Super Prova não esteja ouvindo esse vídeo, né? Senão vai ficar bravo comigo. Bom, é isso aí, pessoal. A gente tem um resuminho legal lá no artigo. Clica no link da descrição que a gente fez. Ao final do artigo, um quadrinho que resume tudo. Daí, dá uma olhadinha lá. É uma tabela bem legal, tá? O que a gente pede? Dá um joinha no nosso canal. Dá um joinha no nosso vídeo. Visita o nosso site. Muito obrigado e comenta aí se gostou ou não gostou. Deixa aí a opinião nos comentários que a gente fica feliz de ouvir vocês, ok? Valeu, pessoal. Abração.